Escrevi o meu livro, juntei todas as fotos, mas ainda tudo parece um caos, não parece um livro. O que fazer? Foi justamente situação similar que eu atendi uma senhora de 84 anos que já está publicando o seu terceiro livro. Me acompanhe nesse vídeo até o final, se você também está se sentindo perdido na publicação do seu livro. Uma senhora de 84 anos chegou até mim e colocou em cima da minha mesa uns papéis escritos, algumas coisas digitadas, um monte de foto e o completo caos. Não tinha início, não tinha meio, não tinha fim. As fotos não se conectavam com os textos, os textos estavam muito aleatórios. E esse era o cenário com que ela chegou até nós e foi no começo ali, eu fiquei até um pouco assustado com tudo aquilo que ela apresentou. E ela trazia consigo a paixão, o sonho, o desejo de publicar aquele livro, o desejo de impactar outras pessoas com aquele livro. E aquele livro era sobre o tema ambiental, ela defendendo o meio ambiente, defendendo os animais, as florestas, as matas. E esse era o sonho dela, de impactar as pessoas e mostrar para as pessoas da importância de se preservar o meio ambiente. E este sonho, esse desejo, foi o combustível essencial para que, junto com a minha equipe, na jornada do autor, nós conseguíssemos organizar todas as suas ideias, colocar todas as conexões das fotos com o texto, colocar início, meio e fim. E assim, nós juntos conseguimos realizar esse sonho de transformar aquilo que parecia o caos em um livro. E essa senhora, de receber o seu livro com os olhos em lágrimas, de emoção, de realizar esse sonho aos 84 anos. E ela ter a certeza de que o livro dela iria impactar a vida de outras pessoas. E ela conseguir transmitir a mensagem dela de preservação do meio ambiente. Então, aquele momento ali, da entrega daquele livro, foi único, foi mágico. E ela já criando toda a estratégia do que ela iria fazer, da onde ela iria levar esse livro, fazer com que esse livro chegasse até os leitores. Foi maravilhoso. E eu já estou planejando, junto com ela, como vai ser esse lançamento do livro. Onde ela vai chamar as pessoas, os amigos, vai chamar o prefeito da cidade, as autoridades ali do município dela, para participar desse lançamento. Porque é uma coisa única. É um momento muito especial, onde posso dizer com toda a certeza e toda a minha experiência, é um momento único e mágico, onde o autor vai se conectar com o leitor. Onde o autor vai ter um momento de conexão com o seu leitor. Naquele momento onde ele vai estar dando o autógrafo, aquela conversa ali, uma pergunta, uma sugestão, um elogio. E isso é o ápice que o autor pode ter do reconhecimento da sua obra, vendo todas aquelas pessoas ali, naquele momento, celebrando o lançamento de mais um livro. Então, eu te aguardo no próximo vídeo. Eu te aguardo no próximo vídeo.